Mestre Macaco, obrigado! Agora vamos pescar! E você tem duas opções, ou pescar com uma bota ou com uma minhoca de pernas. Pode escolher número 1 ou número 2 e me conta nos comentários se você acertou ou não. Aproveita, cuide vídeo e se inscreve no canal. Pronto, já escolheu? Então vamos ver primeiro a bota! Não! Não é a bota! Mas se você escolheu a minhoca de pernas número 2, vamos ver! Você acertou!